Correm logo os soldados animosos a dar à bomba e, tanto que chegaram, os balanços que os mais temerosos deram à nau num borde os derribaram. Três marinheiros, duros e forçosos, a meniar o leme não bastaram. Talhas de punho um dia e de outra parte, sem aproveitar dos homens força e arte.